Oi, 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 pandinhas e pandinhas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Mad Dreams! E hoje a gente vai entrar nos nossos sonhos malucos, isso aí, pessoal! Então já deixe seu like, pandástico, e vamos lá! Pessoal, começou aqui o que será que a gente vai sonhar dessa vez nesse sonho maluco, eu não sei. Eu só sei que eu preciso de... O que é que tem aqui nesse sonho, né? A gente está meio que numa mecânica, algo do tipo, né, gente? Então vamos lá! Eu não sei se eu vou para um lugar alto, se eu vou para um lugar baixo... Peraí, o que é isso? Gosto de explorar, gente! Ó, aqui parece ser um lugar seguro, né? E o nosso sonho, por enquanto, está tranquilo, né? Eu espero que fique tranquilo! Olha, vamos ficar só observando aqui o que está acontecendo... Nossa, tem carrinho lá! Gente, que legal! Vamos ver aqui o que tem mais para cá! Acho que não tem nada! Eu acho que aqui onde eu estou é um lugar seguro, porque ele é bem fechado, né? Não mais! Não é mais tão fechado assim, mas está bem fechado, né, pessoal? E olha só, está caindo tudo, gente! Está desmoronando! Meu Deus, eu nem vou nem ficar aqui nessa coisa, porque, né, pode cair a qualquer momento! Meu Deus, gente, eu estou vendo! Gente pendurada nos fios, como assim? Gente, que loucura! Os pneus do carro estão pulando, como assim? Meu Deus, gente, que sonho maluco! Meu Deus, tem um pneu pulando! Tem vários pneus pulando! Meu Deus, uma parede se abriu, gente! Eu estou com medo de aqui onde eu estou cair também! Porque está tendo uma chuva... Na verdade, isso é uma chuva de pneus, né? Ainda bem que eu não estou lá fora! Eu estou aqui em um lugar super protegido! Onde eu posso ficar só olhando os pneus, destruindo tudo! Gente, que doido! Que susto! Que doideira esses pneus aí! Meu Deus, será que já vai acabar? Porque... Meu Deus, estou com medo! Eu estou com medo de subir aqui! Ai, gente! Ah, mas deve subir de volta, né? Ai, ai, ai! Olha aqui um pneu, gente! Olha os pneus pulando! Meu Deus do céu! Que loucura! Gente, as pessoas que estão lá embaixo! Coitado! Tem alguém dirigindo! Tem alguém dirigindo de boa na lagô lá embaixo! Mas eu... Eita, caiu mais uma parede aqui, gente! Eu estou ficando preocupada! Ai, que acabe logo esse sonho, gente! Eu quero sobreviver! Vem, está vindo uma menininha aqui! Cadê ela? Gente, eu pensei que ela ia vir aqui! Será que acabou? Pelo amor de Deus, disse que acabou! Mas olha, a gente ficou no lugar! Que só aqui não destruiu! O resto tudo destruiu! Aê! Completamos o nosso sonho! Nossa, levantar aqui da cama! Gente, que sonho mais maluco, hein? Vamos lá para o próximo! Pessoal, vamos lá! Estamos aqui em casa! Estamos em casa! Vamos ver o que tem na minha casa! Eu quero ir para o segundo andar, que eu vi que tem! Mas como é que a gente sobe lá em cima, hein? Parece que... Ali, olha, tem uma escada! Vamos lá para cima, que eu não sei! Pera, eu sinto que o segundo andar... Pera! O nuvem modo... Meu Deus, gente! O que está acontecendo? Não sei! Está tendo uma explosão aqui, uns raios! Eu não sei! Ai, 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 gente! Isso não vai dar certo! Eu estou com medo! Mas vamos lá! Olha que cama bonitinha! Tem uma casa de bonecas! Meu Deus, tem uma bomba, gente! Tem bombas andando! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! O que acontece se eu encostar? Eu morro! Gente, que loucura! Eu morri no meu sonho! Ainda bem que foi só um sonho, né? Acordei aqui na minha cama azul, gente! Nossa, que loucura, gente! Vocês viram? Está cheio de bombas! Meu Deus! É muita loucura para um sonho só, né? Então vamos lá para o próximo! Pessoal, começou! Estamos aqui num túnel! Eu vou subir porque pode vir uns carros aqui e me atropelar! E não queremos isso, né, pessoal? E, gente, tem duas inscritas aqui no mapa comigo, que são a Fluffy Unicorn e a Aninha Underline Fofinha! Então um beijo para vocês duas! Obrigada por estarem aqui comigo! Então vamos lá ver o que vai ser esse sonho, gente! Eu estou com muito medo! Será que vai ser pesadelo ou vai ser um sonho bom, né? Na verdade são sonhos malucos! A gente está aqui, ó! Roblox City Dental! Meu Deus! Tem um carro desgovernado! Gente! Olha só! Meu Deus do céu! Está cheio de carros lá embaixo! Ainda bem que a gente está aqui em cima da ponte, né? Mas está caindo tudo, gente! Meu Deus! Será que a gente vai conseguir ficar por aqui, gente? Eu não sei! Vamos subir aqui, ó! Com essa menininha! Que ela tem cara que sabe! Gente, tem umas pessoas lá embaixo que elas estão... Elas estão quase... Elas estão tentando sobreviver, mas elas não estão conseguindo porque estão vindo os carros! E elas vão ser atropeladas, né? Ou não, né? É só se tiver muita sorte! São pessoas bem vida louca! Ai, gente! Será que isso aqui vai cair? Eu estou com medo! Por enquanto está fácil, né? Mas vai saber, né? Tem duas pontes! Ai, 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 gente! Vamos ver se tem alguém lá embaixo! Eu acho que não! Pelo que eu enxergo, não! E cadê aquela menininha? Ah, tá! Ela está indo! E tem gente lá em cima! Ué! Gente! Será que vai ser tão fácil assim esse sonho? Mas que sonho maluco! Gente! Comentem aí nos comentários! Qual foi o sonho mais bizarro que vocês já tiveram? Eu já tive tantos que eu nem sei qual falar, né? Nossa, eu já tive tanto sonho! Aquele sonho que você sonha que está caindo de um prédio é o pior, sério! Não, 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 não! Não aconteceu isso, não aconteceu isso, não! Quase que eu caí! Que eu fui atropelada! Gente! Meu Deus! Eu me distraí! Eu fui tentar fazer coisa difícil e não deu certo! Mas acho que acabou o sonho! Será que a gente conseguiu? Gente! Eu acho que foi fácil, viu? Ou será que não? Ou será que a gente está só no início do sonho? Parece! Aê! Sonho completado! Boa! Gente! Que sonho foi esse? Eu quase fui atropelada! Meu Deus! Vamos lá para o próximo sonho! Pessoal! Vamos lá! Estamos aqui em casa de novo! E está uma fumaça! Será que vai ter algum incêndio? Ou está frio, né? Eu não sei! Olha só que bonitinha, gente! Essa planta! Ai, para onde que eu vou? Eu sei um lugar ótimo para ficar no meio de um sonho bizarro! Na geladeira! Gente! O que lugar melhor tem para ficar? Na geladeira! Vida! Deixa eu subir lá em cima da geladeira aqui, ó! Ah, tá! A gente... Ah, tá! Eu já sei onde eu estou! Ah, a gente está aqui! Mas então! Vamos ficar aqui em cima desse armário! Porque, né? É mais garantido! Tem o banheiro também para a gente ficar! Mas acho que não é muito seguro! Enquanto eu não ver o que vai acontecer! Que não venha bombas! Nem TNT! Nem nada do gênero, né, gente? Olha o tamanho das pernas da menina! Moça, você andou... Você andou caminhando muito, né? Ai, o que a moça disse de lava? Fiquei preocupada! É, eu estou ouvindo uns barulhos de lava! Será que vai ser inundar? Meu Deus, gente! Eu estou com medo! Ela está falando... Não! Lava! Algo do tipo! Gente, eu estou com medo! Será que vai vir lava? Então parece uma fumaça de lava mesmo, né? Ai, 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 gente! Olha lá! Tem um frango! Eu vou comer! Aquelas que só pensam em comer no meio do vídeo! Sou eu mesma! Gente! Ali é lava! Meu Deus, gente! Para onde a gente vai? Gente! Gente, gente, gente! Para onde eu vou? Está vindo lava! Socorro! Ali é aquela moça! Aquela moça! Aquela moça! Aquela moça! Não, espera! Está vindo lava dos dois lados, gente! E agora? 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 Eu vou ficar aqui! Gente, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Ai, gente! Conseguimos! A gente conseguiu, gente! Nossa! Esse sonho foi muito ruim! Foi muito agoniante! Eu jurei que lava ia coisar toda a gente, né? Mas foi muito agoniante esse desastre não, né? Esse sonho! Sonho bizarro! Vamos lá para o próximo, já que a gente conseguiu completar esse! Pessoal! Olha aqui! A gente está num parque de diversões! Olha só! Eu quero no slide! Ai, meu Deus! Quase que eu falei slime, né? Mas está tudo sob controle! Eu quero nesse amarelo! Porque a gente cai lá, ó! No pula-pula! Vamos antes que aconteça qualquer coisa nesse sonho maluco! Uhul! Ai, de novo esse negócio de Nobel! Eu estou com medo! Olha isso, gente! Pula-pula! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Ai, que legal, gente! Amei! Deixa eu subir aqui nessa parte do pula-pula! Que parece ser mais segura! Se eu conseguisse, né? Ai, gente! Eu não estou conseguindo pular! Aqui! Ai, meu Deus! Aqui! Boa! Gente, o que será que vai acontecer? Está cheio de bolhas aqui! O que é isso? Meu Deus, gente! Está vindo umas... Qual é o nome desses bichos? Tá, vocês sabem qual é o nome desse bicho, né? Está caindo vários! Ah, não! E está vindo a lava de novo, gente! Ai, não! Meu Deus! Isso aqui vai ser muito difícil! Eu estou com medo! Está vindo a lava! Está vindo a lava! Gente, corre da lava! Para onde que a gente vai? Está caindo coisas na nossa cabeça! E está vindo uma lava! E está caindo bicho! Socorro! Aqui, ó! It's coming! Olha, gente! Ela sabe de um lugar! Vamos seguir elas! Gente, vamos! Vamos! Aqui parece seguro! Vamos seguir essas menininhas! Ai, gente! Será que a lava está vindo? Ah! É o mesmo lugar que eu estava daquela vez! Nossa! Será que aqui a gente vai sobreviver? Ou não, né? Ou não! Não sei! Ai, gente! Acho que já era para nós! Ai, não! 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 Vai ficar todo mundo trancado, gente! E já era! E já era nós! E já era nós! Não! 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 Sério que a gente conseguiu ficar nesse cantinho, gente! Nossa! É muita sorte! E com... Também com caranguejo na nossa cabeça! Foi muita sorte! Sério! Boa! Graças a essa menininha aqui que ela ajudou nós! Boa! E, pessoal! Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje! Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like! Compartilhe o vídeo com um amigo seu! Para a gente crescer a família de pandinhos! Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e gostou do vídeo! É isso! Um beijo para todos vocês e fui! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!